Fala galera, Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui na continuação do Endoraptor ou Endo Uta. Não sei, vocês gostaram dos dois nomes né? Então, ali na frente já estou vendo um Alossauro Albinão, ele está caçando alguma coisa, deixa eu me aproximar. Deixa eu ver. Ih, onde é que ele foi? Ah lá está ele ó. Não sei para onde ele está indo. Eu vou utilizar aqui o meu grito para ver se eu localizo outros Endoraptors ou Utaaptors pelo menos. Vamos lá. Será que eu vou localizar algum? Nenhum respondeu. Eu estou ouvindo bastante Teresina e também pelo que parece tem Stegossauros. Será? Vamos ver. O que tem aqui na frente? É aqui ó. Olha lá ó. Ah, é Anquilosauro. Me desculpe. É Anquilosauro. Não é estegossauros. Eu estou vendo uma coisa. Ai, 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 ai. Aquilo ali é um Carno. Carno é um problema. Ih, dois Carnos. Ih, mais de um Carno. Vou fugir. O nosso Endoraptor não peita eles. Você não é tão bom assim. É um fracassado. O nosso Endoraptor. Eu acho que Endoraptor é legal. Eita, nossa, que susto. Mas eles estavam indo pegar o Orodromel. Eu achei que estavam vindo para cima. Vamos correr então. Me afastar o máximo possível. Eu vou dar um grito para ver se eu localizo algum. Vamos lá. Não tinha... Eu não tive resposta antes, na verdade. Vamos ver se a gente tem agora. É, a gente ainda não tem. Mas eu já estou vendo ali uns sucumimos. E lá está o Anquilosauro, que eu tinha visto antes. Pelo menos nenhum sinal daqueles Carnotauros. Perfeito. Vamos seguir reto aqui. Opa, ouvi Paki. Paki talvez seja legal a gente caçar. Ó, estou gritando aqui. Mas sem êxito. Ninguém me respondeu ainda. Vou dar mais um grito. Nada. Deixa eu pular por cima da pedra. Pronto. Ó, o sucumimos ali gritando. Calma, sucumimos. Calma. Eu ainda não localizei nada. Eu estou com medo de ficar gritando e chamar a atenção dos dinossauros, né? É ruim eu fazer isso. Mas eu preciso achar algum time para a gente. Uma família. Tá bom continuar correndo para cá. Talvez a gente ache algo. Eu ainda não achei nada. E tem aqueles sucumimos ainda. Eu acho que ele quer roubar a minha comida. Porque tem uma comida aqui na frente. Mandar amizade para ele. Ah, ele pegou, velho. Vou ameaçar. Ele pegou a minha comida. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Ah, fica mandando amizade ainda, né? Come na cara dura. O meu alimento. Pega ele. E ainda quer mandar amizade. Tá, não tem problema. Eu vou catar aqui. Algum outro alimento. Ah, lá eu estou vendo um, na verdade. Mas eu vou deixar quieto. Não quero. Está muito longe, aliás. Deixa eu olhar em volta aqui. Não tem nada. Não quero caçar. Eu não quero ser alimentado. Olha ali, ele vai lá caçar outro. Vou pegar isso. Não, é outro. É meu. Ah, velho. Ele está caçando tudo. Deixa para mim. Olha, ele caça. Ele caça e deixa para trás. Ele está caçando com o Sport. Está que nem o Indominus. Será que dá para ficar perto dele? Ali, olha. Ah, estou sem estamina. Não, 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 não. Deixa para mim. Deixa para mim. Quero caçar. Deixa para mim. Ih, surpresa. Cacei. Perfeito. Vamos se alimentar agora. Eu quero caçar. Se bem que essa caçada foi meio xoxa, né? O bicho nem correu. Aí, ó. E pronto. 100%. Alimentado. Não vou ficar muito perto dele. Até porque, né? Sei lá. Ah, mas ele deitou. Ele está amigão. Ele está amigão. Quem diria o Indoraptor amigo de um Sukumimos? Quem diria, né? Olhando de volta aqui. Não tem nada. Está de boa. É. Vou ficar aqui recuperando a estamina um pouco. Pelo menos. Já vai ficar de noite. A gente... Tem que acelerar. Tá. Vamos ficar aqui, então. Ih, ele está indo embora. Mas eu acho que tem algum predador aqui em volta. Estou ouvindo... Ó. Vocês ouviram? Tem alguma coisa aqui suspeita. Será que é o Giga? Sei lá. Vou ficar perto daqueles Sukumimos porque... Eu estou de boa com ele. Não quero me afastar muito. Ó. Ele está me esperando. Olha que bonitinho. Eu vou deixar você viver por mais tempo, Sukumimos. O Indoraptor aqui não está com tanta fome. Aham. Sei. Ele está olhando para lá, mas... Eu também estou escutando alguma coisa. Estranho. Vamos lá. Alossauros. Hum. Alossauros. Alossauros. Está indo em posição do e-bote ainda. Ameacei. Ó. É dois Alossauros. Eu acho que... O Sukumimos não vai querer brigar com eles. Quer dizer, eu estou errado. Porque ele acabou de ameaçar eles. Vamos ameaçar então. Não dá de boa. Meu novo amigo, né? Meu novo brother. Eita. Olha o tamanho do Giga, velho. Não. Vai pegar o meu amigo. Não. Nossa, já era. Olha o tamanho desse bicho. Olha o tamanho dele. Relaxa, relaxa. Nossa, e o meu amigo foi completamente devorado e eu não pude fazer absolutamente nada. Nada. Olha o tamanho daquele monstro. Gigantesco. Ih. O Alossauros tem em posição do e-bote. Não creio. Ah não, mas não está vindo para cima de mim. Beleza. Caraca, aquele Giga devorou o meu amigo. O meu amigo foi devorado por um Giga. Será que eu consigo eliminar aquele Alossauro ali? Eu vou tentar pelo menos. Eu preciso comer daqui a pouco. E não ter que caçar. Então vamos pegá-lo. Opa. 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 Ali, ó. Estou vendo o Uta lá longe. Olha lá. Aí, ó. Perfeito. Estou vendo o Uta e tem esse Baryonyx aqui que eu já vou caçar também. Ó, 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 ó. Ó. Mordida, mordida. Toma, 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 toma. Vou apertar N aqui já. Aí, ó. Perfeito. E chegou aí. Olha. Ah, eu não acredito. Sério? É sério isso? Ah, não. Vamos lutar pela nossa carcaça. Vamos lutar. Não, vamos deixar. Opa, 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 opa. Aí. Toma. Sai daqui. Ah, eu vou eliminar ele. Não, ele está indo para cima do meu amigo. Aí, eu vou ganhar, vou ganhar. Aí, ó. Mais um pouquinho. Espera aí. Acho que eu consigo. Olha, ele vai fugir. Ele vai fugir. Volta aqui. Volta aqui. Alossauro. Vai fugir assim mesmo? Eu vou fazer ele gastar bastante estamina. Ele está pedindo ajuda. Vai perder aí para o Indoraptor. Meu brother está lá atrás. Haha, vou derrotar o Alossauro. É o Indoraptor, né, galera? Não tem como derrotá-lo. E o cara está fugindo ainda. Vou apertar N aqui porque provavelmente vocês já não devem estar enxergando quase nada. Eu vou fazer ele... Já que ele está com bastante enxergarmento, provavelmente, eu vou fazer ele correr bastante. E assim, ele vai acabar morrendo em enxergarmento mesmo. Ó, já era. Eliminado. O Utaaptor. Na verdade, Indor Uta ou Indoraptor acabou de derrotar. Que isso? Que isso? Enquanto eu estava me gabando aqui, chegou o gigante e roubou minha carcaça. Beleza, então. Vou sair daqui. Valeu! Falou! Pode ficar com a carcaça, não queria? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Ali tem outro Alossauro passando. E a gente já vai ficando por aqui, então. Muito obrigado por terem assistido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão também e, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Não se esqueça também aí de, principalmente, entrar no meu Discord. O novo Discord que está localizado diretamente na descrição. É só vocês entrarem lá e se divertirem, porque tem bastante coisa para vocês fazerem. Sério, é muito divertido mesmo. Vale a pena. É só vocês entrarem, tá bom? Então é isso. Muito obrigado a todos. Até mais e tchau! Valeu! Fui! Tchau! 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 Tchau!